Um dia eu estive distanciado do Senhor Queria andar com Ele, o pecado me afastou Tantas vezes coelha estive e não dei nenhum valor Hoje estou arrependido com saudades do Senhor Sinto falta de você Quero a tua presença Eu preciso entender Porque a dor que eu causei me faz sofrer Vou voltar a se vestir Mas como se vestir? Se estou cansado Quero alívio em meu ser Quando te encontrar mais uma vez Pois sim Muita falta de você Eu quero ser um homem Transformado no Senhor Minha vida eu te entrego Sua luz me alcançou Minhas faltas reconheço Hoje peço teu perdão Pra que eu possa em um dia Receber o galadão Sinto falta de você Sinto falta de você Se estou cansado Se estou cansado Quero alívio em meu ser Quando te encontrar mais uma vez Quando te encontrar mais uma vez Pois sim Porque a dor que eu causei Me faz sofrer Porque a dor que eu causei me faz sofrer Vou voltar a se vestir Vou voltar a se vestir Se estou cansado Se estou cansado Quero alívio em meu ser Quero alívio em meu ser Quando te encontrar mais uma vez Pois sinto Muita falta de você Pois sinto Pois sinto Quero alívio em meu ser Muita falta de você Muita falta de você Teuh Tráquei Teuh Teuh Quero alívio em meu ser Se mirar Obrigado.